Falamos sobre o mercado de máquinas e implementos em meio à crise causada pelo coronavírus que acabou com os eventos do agro. O problema de venda de maquinário não é função das feiras, é uma ilusão achar isso. As feiras é badalação, é festa. A venda de maquinário se dá em função da resistência de crédito. Só vai investir se houver crédito, se não houver crédito não vai investir, não importa a feira que você faça. Então, não há no horizonte uma perspectiva de corte de crédito para a compra de Finame, Modefrota, continuam ativos os programas do BNDES. E vão ser incrementados, segundo os depoimentos do presidente, para não deixar que a economia pare. A queda da taxa de juros também facilita mais ainda a contratação de crédito e o potencial de vendas.